Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje 21 de julho de 2023, hoje sexta-feira, estamos chegando no finalzinho da semana. Bom, a matéria aqui é a manifestação dos direitos humanos sobre a fala de Lula na África, mas eu achei interessante, foi o posicionamento dos direitos humanos do ministro e a situação dele não inspira muita confiança na fala não dele. Mas vamos para a matéria, vamos para os comentários primeiro gente, para a gente entrar na matéria. Primeiro comentário do nosso dia, do nosso vídeo, Raquel Alves comentou aqui, ó, cortina de fumaça, comentou ela no vídeo urgente imagens do aeroporto que comprovaria uma agressão contra morais que podem não ser liberadas, né? Mas aí já conseguiram, Raquel, liberar as imagens, né? Inclusive a PF já teve até acesso, só não divulgaram para a gente, né? Mas já tiveram acesso. Bom, vamos à matéria, olha só, ministro dos direitos humanos quebra silêncio e se pronuncia após fala polêmica de Lula sobre escravidão. Bom, vejam só, Lula falou, né? Agradeceu lá em Cabo Verde, né? Pelos 350 anos da escravidão, né? Do que os escravos produziram aqui, né? Enfim, fez aquele discurso, não pegou bem. A prova é tanta, gente, que não pegou bem que até o próprio governo, né? Integrantes do governo não se manifestaram, eles demoraram um pouco para se manifestar, eles foram avaliar, eles pararam para você ver que o negócio realmente... Então eles foram arrumar a descontextualização, né? Tentar explicar o inexplicável. Outro ponto que deixa bem claro que o que Lula falou foi algo absurdo é que logo após a repercussão da fala, ele chamou a Janja e mandou, né? Inclusive uma das assessoras de Janja agora vai ao auxiliar. Ele contratou mais três pessoas para auxiliar ele nos discursos. Olha só, para você ver que o negócio não foi, né? Mal interpretado ou coisa do tipo. Não, ele falou, né? Tentou dizer uma coisa, acabou dizendo outra, deu um M muito grande, né? Pisou na bola e resultado. Falou demais e acabou falando o que não devia falar. Isso fez com que tivesse que contratar mais gente para poder assessorar ele. Ele fez ontem isso, né? E hoje o Ministério, o Ministro dos Direitos Humanos saiu em defesa dele, né? Tentando explicar a fala dele. Eu achei interessante porque assim, eu fiquei comparando aqui comigo. Quando foi Bolsonaro, que Bolsonaro falou naquela questão das respirações, que ele fez até o gesto. Se você pega o vídeo inteiro, ele está criticando a questão da pessoa ir lá depois de três, quatro, cinco dias. Ele diz o seguinte, ó, e que adianta a pessoa ir lá para o... Aí ele faz o gesto, mostrando que a pessoa daquela maneira já está praticamente com o pé na cova. Mas aí a mídia distorceu os fatos, pegou só um pedaço da conversa e começou a dizer que Bolsonaro zombava. Os direitos humanos caiu de pau em cima de Bolsonaro. Aqui a gente já vê uma postura totalmente diferente do Ministro dos Direitos Humanos. Aqui ele já sai em defesa de Lula, ele tenta explicar a fala de Lula, né? Agora, tem uma coisa aqui que é bem interessante. Esse ministro aqui, que acho que é um, se não o primeiro a sair em defesa de Lula, né? Ele está na Berlinda, o cargo dele está ali, ó. O Centrão está querendo o cargo dele. Então, faz-se, né? Fica uma pergunta. Ele está defendendo o Lula porque ele acredita em Lula? Porque ele acredita que Lula realmente disse aquilo? Ou ele está puxando o saco de Lula para não perder o cargo, já que o cargo dele está sendo disputado pelo Centrão, né? E eu fico com a última opção. Ele está ali porque ele sabe que vai rodar. É um jeito dele tentar criar um laço com o Lula. Eu vou defender o Barba, né? Quem sabe ele não garante o meu lugar no Centrão, né? Bom, mas vamos para a matéria, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem Chave Pix, seja você um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, o seu comentário aqui ganha voz. No final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, segue a gente por lá. Todas as matérias das nossas plataformas lá. Olha só. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pela polêmica, falem que o petista cita gratidão à África por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Lula fez a declaração em visita a Cabo Verde e o episódio repercutiu negativamente nas redes sociais. De acordo com o ministro, Lula afirmou que o Brasil tem uma dívida com a África, né? Houve certo silêncio entre integrantes do governo. Essa é a parte interessante. Quer dizer, ninguém se manifestou. Se, né? Ninguém... Aí agora, né? Ele se manifestou. Alguma coisa deu de errado, né? coube a Silvio Almeida sair em defesa do presidente. O que o presidente Lula disse foi o Brasil tem uma dívida com a África e ela tem que ser paga, né? É por isso que o presidente insistiu e já falei com ele sobre isso. É que a agenda de direitos humanos com a África envolve o chamado direito ao desenvolvimento, argumentou o ministro à coluna. Aí, à coluna. Agora, presta atenção que aqui começa a levantar as suspeitas. A gente não sabe se o ministro tá defendendo Lula por defender Lula. Se o cara tá tentando segurar a boquinha, né? Se ele tá puxando o saco, ó. Ameaçado de perder o cargo no xadrez da reforma ministerial, Silvio Almeida é um dos ministros mais populares do governo e reconhecido por sua luta contra o racismo. Ainda assim, ele periga ficar sem cargo na esplanada para o Palácio do Planalto conseguir abrigar dois nomes do centrão na equipe. Olha só. Eu acho que a gente começa a entender o porquê que ele defende. Os deputados André Fufuca, Pepe do Maranhão e Silvio Costa Filho, republicanos, Pernambuco, querem, né? Esses dois aqui podem, um deles, podem ocupar a vaga dele, né? Bom, aí aqui eu achei interessante a fala, né? Porque ele já coloca aqui como se ele fosse continuar no cargo. É como se ele tivesse puxado o saco de Lula e ao mesmo tempo já dissesse, ó, tô trabalhando, companheiro, tô trabalhando, não me tira não, ó. Quero recuperar a relação com o continente africano porque nós, brasileiros, somos formados pelo... Ah, não, perdão, gente. Isso aqui é Lula. Pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho são resultados da miscigenação entre índios, negros e europeus. Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país, disse o chefe do executivo no país. Essa aqui é a fala de Lula, africano, né? Bom, agora eu deixo pra você de casa decidir aí, né? Será que ele saiu em defesa mesmo? Ou será que ele tá garantindo o cargo, né, dele, né? Pra garantir o cargo dele. A questão é que isso aqui não pegou bem, né? Ficou aí o negócio com um mico, né? Talvez Lula não tivesse... Talvez Lula não quisesse, não quisesse dizer, né, o que ele disse, mas o que ele disse não pegou bem, né? Ou seja, isso mostra falta de habilidade do presidente da república em falar, né? Alguém tem que, né, pelo amor de Deus, gente, só pra não ouvir o dele, né? Quando ele for falar, pra ele não falar besteira. Comentários aqui. E depois diziam que era Bolsonaro que não sabia falar duas frases, duas palavras, né? É, parece que Lula não consegue acertar uma. Já são, não sei, já são mais de dez viagens fora do país e toda viagem tem um mico a ser pago. Marca registrada do governo Lula, né? Deixa eu ver aqui. Maricen comentou aqui. Cabide de emprego, típico desse desgoverno. Deus misericórdia. Comentou ela aqui no vídeo. Jean Wyllys causa mal-estar na SECON e auxiliares de Lula querem ele fora, é. Infelizmente, hoje é assim. Antigamente, né, antigamente a mídia tava criticando. Se fosse Bolsonaro, a mídia tava criticando a ligação do Jean Wyllys com Bolsonaro. Se fossem amigos, né? Tava criticando lá o Todo Mundo, enfim. Mas hoje, nesse nosso Brasil, tudo muda. Mais um comentário. Vou atualizar aqui a página rapidinho, já pra gente pegar comentários de hoje. Apesar que esse aqui é o primeiro vídeo de hoje. Mas tem gente que já comentou hoje, né? Quem será? Maria Cristina Leite, deixa eu ver. Maria Cristina Leite disse assim. Vocês ouviram o que o filho dele falou pra senhora? Coisas imorais? Pesquisem por amor de Deus. Comentou aqui no vídeo. Fontes da PF dizem à CNN que câmeras de segurança confirmam a versão de Moraes, né? Não, isso aí a gente já sabe, né, Cristina? A questão, né? A questão é que a gente tá aguardando essas imagens. Só que elas provavelmente não serão divulgadas. A não ser que haja aí um vazamento, né? Mas como elas estão no sigilo e estão envolvendo o ministro do Supremo, né? Então dificilmente a gente vai saber o que houve. Agora, se fosse alguma coisa contra Bolsonaro, como por exemplo o vídeo. Lembram do vídeo da reunião de Bolsonaro? Que era algo sigiloso, que não poderia ser... Os próprios ministros couberam lá, né? Foram lá e autorizaram a liberação. Achando eles que o povo ia ficar contra Bolsonaro. Foi o contrário. Bom, tá aí, gente. Daqui a pouquinho mais informações. Vamos ficar ligadinhos em tudo que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Fui.